Eu sonhei que estava exatamente aqui, olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Você não sabe, mas eu estava exatamente aqui, olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Pronto para despertar, perto mesmo em te explodir Parto para não voltar, pronto para estancar Tanto para acordar, pronto de tanto te ver Perto mesmo de explodir, prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? Por que você não quer estar exatamente aqui? Olhando pra você, olhando pra você exatamente aqui Você não sabe, mas eu estava exatamente aqui Olhando pra você, olhando pra você Olhando pra você exatamente aqui Pronto para despertar, perto mesmo em te explodir Pronto para não voltar, pronto para estancar Pronto para acordar, pronto de tanto te ver Pronto mesmo em te explodir, prestes a saber porquê Por que um raio cai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Por que você não vem? Nada vai ficar sem somando separado Se não tem muita gente que odia ali ao lado ao lado E não vou deixar você com essa metadez por próxima Para até o momento em sempre Pra até o momento em toda a história Onde tem que conseguir Então meありがとうございます Porque o raio cai? Por que a nuvem vai? Por que o sol se vai? Se a nuvem vem também Vem, porque você não vem É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui É natural que seja assim você aí E eu aqui, exatamente aqui